E aí, jovem? Bora onde é, irmão? Vamos ver a rua. Vamos de casa, vamos embora. Vamos de casa, menino. Estava chegando a nem chamar uma. Hã? Estava chegando a chamar uma. Vai. O que é que tem? Estava chegando a chamar uma. Era. E o Luque? Cadê a baronesa? Vai, com a gente cara. Eu não estou ficando com vocês. Feche o portão. Feche o portão. Tchau, galerinha do meu canal. Beijo. Beijo. Até para mim, hein, galerinha? Beijo. Beijo. Tchau. Tchau.